Tudo bem com vocês? Vocês devem ter visto já que a entrevista de hoje é com o Teodoro ao lado do filho dele, o Marcelo Teodoro. Só que tem um negócio diferente nesse papo. Essa semana eu estive em Londrina, no Paraná, peguei um estúdio em Londrina e fiz uma temporada de entrevistas por lá. Então, pela primeira vez eu gravei fora aqui do estúdio. Vocês vão ver o cenário um pouco diferente, a composição é bem diferente, mas continua o podcast normalmente. Então confere aí as entrevistas aqui no estúdio, continuam normalmente. É só alguns projetos que eu vou fazer fora daqui, esse é o primeiro deles. Bom, começando aqui, mais um papo. Hoje o cenário está diferente, vocês estão vendo que tem algumas coisas diferentes aqui, porque eu estou em Londrina. Vim fazer uma temporada de gravações do podcast em Londrina, vou passar o dia todo aqui gravando. E para começar, minha primeira gravação dessa temporada de Londrina é com um cara que já esteve aqui, aqui não, lá em casa, que vocês conhecem muito, e com o filho dele que eu estou há muito tempo para entrevistar. Estou com o Teodoro e o Marcelo Teodoro, tudo bom? Tudo bem, Pionte. Prazer recebê-lo aqui na nossa terra, na nossa terrinha. A gente sempre está acompanhando o seu trabalho, suas entrevistas, no meio artístico. As curiosidades que a gente acaba conhecendo através do teu podcast aí, é um prazer e uma honra recebê-lo aqui em Londrina. Você está bem, Teodoro? Estou. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e convite, nós estamos aqui. Eu vou só dizer algumas coisas, o nosso podcast está voltando para as plataformas de áudio, né? A gente ficou um tempo sem... Agora está tudo lá, está tudo voltando. Spotify, Deezer, Amazon Music, vocês que gostam de só ouvir e não assistir, está tudo lá. Esse podcast é patrocinado pela Ford e eu tenho uns presentes aqui para dar. O Teodoro vende, né? Os bonés. Eu vou dar de presente para o Marcelo e para o Teodoro, esses bonés da Medimato, que apoiam a gente. Obrigado. Muito bonito, Boné. Você gostou do galinho? Tem uma teodorada boa. Estou aprendendo com você. E só vou mostrar aqui também o café, Teodoro e Sampaio. Esse café também é negócio. É puro e rende mais. É mesmo? Vocês têm o café, cachaça... E água. E água também? Água mineral, né? Vai ter cerveja a partir de janeiro. E vende tudo de... No show vai tudo? Não, não. Aí já vende diretamente para supermercado, churrascaria, restaurante. Bares, enfim. Eu tenho muita coisa a perguntar para vocês. Eu só queria abrir com um assunto que eu falei até antes. Alguns meses atrás surgiu o papo de que você tinha sofrido um acidente. O Teodoro parece que machucou, bateu. Eu fui na costelada de madrugada. Isso, o que aconteceu? Eu estava no ônibus e o ônibus bateu, é isso? No corredor do ônibus, três horas da manhã, perto da cidade de Itumbiara, em Goiás. E a gente ia para a praia. Como é que é o nome da cidade da praia? Bertioga. Bertioga. Até agora em novembro lá. Foi remarcado a data. Eu, na segunda porta do ônibus de madrugada, eu ia abrir para ir lá para os motoristas. A sorte que não deu certo. Podia ser pior. Eu abri a porta. O motorista não sabia que eu estava vindo e eu não sabia que tinha quatro vacas na pista. Quatro vacas? Quatro. Surgiu quatro nenhuma vez. Não podia ser uma só? Rapaz, caiu, batia a costela na escada, quebrou duas e trincou uma. Nossa, e aí, mas qual foi o processo? Era de madrugada? Foi para o hospital ou nada? Não. Fiquei das três da manhã às oito da noite sem recurso, porque sábado você vai encontrar... Nossa, de madrugada. Vai entrar com um ônibus na cidade. Eu tomei o analgésico e fui. Oito horas da noite, fez a radiografia lá na praia. E não deu nem para fazer o show. Mas... Ah, não deu. Não deu. Não dá, né? Não dá para... Não, a dor que eu senti... É fantástico. É mesmo? Mas passou... Quatro dias depois já estava bem melhor. Arrumei um remédio caseiro da minha mãe e passou. E funcionou? Colou. Colou a costela? Corre. Está tudo certo agora? Agora está normal. Ô, Marcelo, tem coisa interessante na sua história. Muita gente sabe que você apresentou programa de televisão lá do seu pai. Você tem uma carreira como cantor. Você, lá atrás, viajava com seu pai. Você fez circo com ele. Você passou por um monte de coisa. Mas você foi um cara, mesmo sendo filho de artista e estando nesse meio artístico, você foi estudar, né? Você tem uma vida à parte de mundo artístico muito boa, né? É, eu comecei com rádio com 13 anos de idade, né? Comecei a trabalhar. O meu pai tinha dois programas de rádio na Rádio Londrina. E eu tive, assim, a honra de começar no mesmo lugar onde meu pai começou, né? A carreira dele. E aí eu comecei a trabalhar em rádio com comunicação. Quando chegou na época de fazer vestibular, lá pros meus 17, 18 anos, eu fui, esteve vestibular. Fiz faculdade de engenharia civil. Primeiro eu fiz três anos de matemática. Matemática? É. Depois eu fiz engenharia civil, paralelamente, né? Com as duas. E depois de engenharia civil eu fiz direito. E depois disso eu fiz duas pós-graduação também. Mas tudo dentro, durante todo esse período, eu sempre continuei trabalhando com rádio, com comunicação. Só um período que, logo quando eu casei, um pouquinho antes, é, logo depois que eu casei, eu comecei, eu tinha uma construtora, eu trabalhava com uma construtora. Então, esse pequeno período eu fiquei meio fora da comunicação. Depois eu voltei com o meu pai na televisão. Nós começamos o projeto da televisão em televisões locais. E depois eu não parei mais. Então, hoje a gente tem tanto programa de TV, tem o programa, o Amigos do Teodoro e Sampaio, na versão rádio também. Ah, tem na rádio. Tem. E é distribuído para várias emissoras no Brasil e também no exterior. E eu tenho o meu programa, que é o jargão que eu uso, que é o Baixar Goia, que a moda é muito boa, que também é um programa, que também é distribuído para o Brasil inteiro e também para o exterior. O seu trabalho em si, assim, é muita coisa. Você faz muita coisa. Você continua com coisas fora do meio artístico? Você trabalha? Continuo. Continuo. Eu queria que você explicasse o programa, primeiro. Ele é o quê? É uma produção de vocês. Ele está onde hoje? Rede Vida? É, programa de TV, sim. Na Rede Vida. Nós estamos na Rede Vida, acho que já há uns oito, nove anos. A nossa trajetória foi mais ou menos assim, Opiote. Meu pai começou em Minas Gerais, porque Minas Gerais é um estado que ama o Teodoro e Sampaio, sempre amou. E é um dos estados, é o estado onde eles trabalham mais. Então, focado nesse nicho de mercado, meu pai pegou um programa na Record em Belo Horizonte. Na Record em Belo Horizonte, ele pegou também em Uberlândia. Então, fazia esses dois programas. No começo, ele fazia o programa praticamente sozinho. Aí, eu chamei ele para assistir um programa que eu ia fazer aqui ao vivo, em Londrina, de um amigo que ia sair para a política, que tinha que sair do ar e se afastar. E o programa era um programa de auditório ao vivo. Ele foi assistir o programa, gostou, falou, ó, você vai fazer o programa comigo. E aí, eu fui fazer o programa com ele. E a gente, a partir dali, a gente começou a fazer o programa. Aí, começamos a fazer os programas regionais. Aí, começamos em Minas. Abrimos no Paraná. Começamos fazendo o Paraná também. Surgiu uma oportunidade de ir para a Band, nas parabólicas para o Brasil. Aí, nós fomos para a Band. E depois da Band, aí, a gente foi para a Rede Vida. Que hoje nós estamos nos domingos às 10 da manhã já. São quantos anos o programa já? São 18, vamos para 19 anos. Nossa, é muito tempo, né? É, muito tempo. A parte comercial, é você que faz também? A parte comercial, geralmente, é tanto eu quanto meu pai. Então, mas são os dois, né? São os dois. Não tem uma empresa? Não, não. É o contato de vocês, mano? Não, não. Tudo é a gente. Mas é ele, né? Porque o artista, o maior é ele, né? O pessoal vai mais... Ele vai, joga conversa no corpo. É, é. Você já conhece a pessoa, né? Mas eu tenho, por exemplo, agora mesmo que eu estava vindo para cá, eu fechei um contrato com um patrocinador para o programa. Então, tanto ele quanto eu, a gente negocia o programa e a gente conversa muito a respeito do que fazer juntos, né? Esses produtos são... Vocês usam também o programa para a divulgação deles? É um negócio à parte? É, isso é um negócio, assim... O meu pai sempre foi um comerciante, né? Dentro do meio sertanejo, da época dele, né? Ele foi um cara inovador. Foi ele que começou com esse negócio de marca, né? Teodoro Sampaio, a marca Teodoro Sampaio. Então, Deus abençoou muito ele com a inteligência e de ter essa percepção. Ele sempre foi comercial. Então, meu pai nunca teve empresário. Ele que sempre vendeu os shows dele, ele que sempre lutou sozinho, enfim. E esse aprendizado que ele teve com a vida, ele lhe traz até hoje. Então, ele gosta disso. Ele gosta de estar vendendo café, de estar vendendo água, de estar vendendo cachaça, de estar fazendo cerveja. Então, muitas vezes ele não está no show, mas ele está na estrada atrás desse tipo de negócio, entendeu? E fomentando. Ou, às vezes, é parceria, ou, às vezes, é royalties, ou, às vezes, é a gente mesmo que vai produzir, né? Mas quando sobra, quando é para produzir, daí sobra para mim, entendeu? Aí eu tenho que gerenciar isso e ele que vai vender. É, e dá muito certo, né? Graças a Deus tem dado certo, graças a Deus. Um negócio muito grande, né? É, é. Ô, Teodoro, vocês... Eu estou falando do programa. É. Você vai para a TV, a ideia de ir para a TV é o quê? Porque você fez Círculo atrás, você já encenava há muito tempo, né? É, é. Mas o lance de ter um programa... Eu aprendi bastante também, viu? Então, tem um pouco de relação? O que você fazia no Círculo e depois apresentar um programa na TV é fácil? É o seguinte, o Círculo me ensinou muito. Eu viajei 15 anos com o Círculo, né? E depois veio a ideia da TV e como a gente no Círculo apresentava... Eu fui funcionário de Círculo nove anos. Funcionário mesmo? Não, eu trabalhava o dono do Círculo. E depois o dono do Círculo veio trabalhar comigo e trabalhou 40 anos comigo. É mesmo? Você inverteu a história. Hoje ele está com 98 anos, mora aqui. Ah, é vivo? É, você... É o vô nego. É mesmo? Ele é tão querido que a gente chama ele de vô. Eu, meu irmão, a gente... É o nosso vô postiço. Ah, tá. O Rodrigo e o Marcelo chamam ele de vô. Ele trabalhou... Eu trabalhei nove anos com ele e ele trabalhou 40 comigo. Nossa. Quase 50 anos. A vida mesmo. É. Então, aí, de apresentar os artistas no Círculo... Falei, uma hora eu vou mexer com TV. Aí, foi o começo. E quando você começou na TV, você já sabia que era um negócio comercial bom? Eu sabia que tinha que ser comercial, senão não andava, né? Entendi. Foi conseguindo fazer. É, a grande estratégia da televisão é você ter a mídia. É lógico que o programa tem que se pagar, mas reverter na mídia pra show, né? Que realmente deu resultado. E funciona tanto que tá há 20 anos, quase. Recentemente, aconteceu uma história bonita no Rio Grande do Sul agora. 10 shows, eu levei mais gente do que todo mundo. Levei 14 mil pagantes agora, lá em Bom Princípio, no Rio Grande do Sul. Ah, é? Foi, foi. Vou mostrar no celular pra você. E você acha que o programa tem influência nisso também? Ajuda bastante. Vende ingressos. Divulga, né? É. A gente faz entrevista com os prefeitos, né? Ah, entendi. Todas as cidades, se tiver 5 cidades, 6 cidades que a gente se apresentou, então não dava pôr tudo num domingo, a gente muda, pôr até em 2, 3, mas vai pro ar. Ah, que legal. É que o perfil do programa, Piont, é um perfil de programa familiar, né? Então eu abro o programa dando bênção pro meu pai, então tem aquele carinho. Então a gente recebe as participações através de rede social, do YouTube, enfim. Pessoal falando que assiste com as famílias, né? Então quando a pessoa vai pro show, vai a família inteira. Ah, entendi. Não vai só o mais jovem ou mais de idade. Vão todo mundo, porque... Você vende 4 ingressos, não é só. Então isso é uma coisa que a gente já, dentro do programa, pensou, né? Pra fazer um programa sertanejo, simples, numa linguagem simples, numa linguagem de pai pra filho, mas é um programa familiar. Eu entrevistei o seu pai, tem um ano e pouco lá em casa já, e o que é muito engraçado, ele tem uma fama de ser mão de vaca e de ser um cara que faz negócio o tempo todo. Eu trouxe uma prova, a gente gravou Fantástico com ele, uns 3 anos atrás, e entre uma pausa e outra, espera um pouco, ia arrumar a câmera, ele tentou vender um negócio pro Chitão no meio da gravação, falei, não é possível que tá fazendo, e tava fazendo. Mas se não volta em seguida no ar, eu vendia. Eu vendia, a gente atrapalhou ainda. É uma brincadeira, virou muito uma lenda. É assim, desde que você é criança, você lembra disso? Não, essa questão do meu pai ser mão de vaca, não é que ele é mão de vaca, é que ele sofreu muito, né, Pionti, na vida pra conquistar o que ele conquistou. Então, ele dá valor no que ele tem. Então, é diferente você dar valor no que você tem, né, de que você ser uma pessoa, mas ele nunca, nunca negou as coisas, por exemplo, pra gente, quando a gente tinha condição. Porque quando a gente foi pra São Paulo, eu fui pequeno pra São Paulo, a gente não tinha condição. Quando você nasceu, ele ainda não tinha estourado? Não, não, não. Quando você nasceu, ainda não era Teodoro Sampaio? Não, era Zatapé e Teodoro. É verdade, era antes. Então, quando eu fui pra São Paulo com ele, com a minha mãe, eu tinha três anos de idade. E a gente não conhecia ninguém lá. E meu pai ficava viajando, então, geralmente, eu ficava com a minha mãe 30, 40 dias sozinho. Aquela época não tinha celular, nada. Então, a gente passava com o dinheiro contadinho. Então, assim, a gente, de um lado, ajudou ele, né, na carreira dele, aguentando o rojão de família, e ele trabalhando como sempre. Então, assim, as pessoas, às vezes, tabulam uma pessoa por aquilo que talvez ele seja econômico, mas, por outro lado, não vê o que a pessoa passou pra construir tudo isso, a história de vida, né? E cada um tem uma filosofia de vida. Eu sempre falo pra ele, eu falo assim, ó, pai, se você tiver vontade de comprar uma Ferrari de 3 milhão, cara, vai pra cima. É a tua vontade, você que construiu o patrimônio, é teu, né? O que você quer fazer, você faz, né? Mas tem pessoas que não entendem isso, né? Pessoa que jogam essa fama. Às vezes, na brincadeira, se torna uma coisa que as pessoas começam a falar bastante. Eu entrevistei o Alcino, ex-parceiro do seu pai, e muita gente falou, ah, o Tudor não vai gostar. Eu falei que o Tudor depois só elogiou, só que ele falou uma coisa, ele mentiu porque ele disse que eu sou mão de vaca. Eu falei, ele só se importou com isso. De uma história lá, lembra? Porque ele falou que você não queria pagar. Mas achei que foi legal isso, sabe? Porque eu não tento pôr ninguém contra ninguém. E foi positivo. E a única coisa que ele falou, não, eu não sou isso, não. Eu deixo todo mundo comer, eu pago pra todo mundo. Lembra dessa história que você... Não, cara, comer e dormir, eu acho que é primordial. Tem que ser no melhor. Você é nascido onde? Paraná. Mas não é Londrina, né? Não. Que cidade que é? Eu sou, a minha história de registro é atrapalhada, viu? Eu nasci no município de Ribeirão do Pinhal, foi batizado em Santo Antônio da Pratina e registrado em Jundiaí do Sul. Jundiaí do Sul? Existe cidade aqui? Existe. É, Paraná. Mas é próximo? Próximo aqui, dá uns cento e oitenta quilômetros. Você é de Londrina mesmo? Eu sou de Londrina. A sua origem é humilde, ser de família pobre? Ah, sim. Era bem de fazenda e tal, de roça? É, é um pouco índio. O meu avô era, eu perguntava pra ele, a origem, nossa, como é que é? Ele falou, é um pouco de cinta larga ou outro. Não misturou tudo? Misturou. Mas você começa a mexer com música por quê? Porque eu comecei, eu morava na fazenda, daqui a cento e cinquenta quilômetros. Não é nem isso, sessenta quilômetros. E eu trabalhava no escritório, na fazenda. Um dia, eu sessmei, eu digo, eu vou mudar pra Londrina. Aí, mudei pra Londrina. E o Paiózinho e Zeta Pera, era a dupla de nome na época, e eu fui secretariar a dupla. Fui trabalhar. E ali eu comecei. Aí, foi pro circo. É, mas, é assim, essa vinda pra Londrina também foi um pouco forçada, porque ele morava na fazenda. O meu avô era administrador da fazenda. O meu pai já tinha lá os seus dezoito anos, mais ou menos. Ah, já era grande, já era moleque. É, ele começou a cantar com dezesseis anos. Inclusive, a gente foi lá na fazenda, ver o quartinho que ele ensaiava. Ah, que legal. Conheci tudo lá. A escola que ele estudou, que diz que estudou, né? Chiba. Só que daí meu avô faleceu. E aí, o meu pai era o filho mais velho. Cinco irmãs. As irmãs todas... Cinco irmãs? É. Todas menores. Então, ele veio com um sonho pra Londrina. De poder trazer a minha avó e minhas tias pra Londrina. E com o trabalho dele, tocar a vida e tal. Então, ele veio antes. Aí, quando ele se estabeleceu aqui, ele trouxe a minha avó e minhas tias. E aí, a vida começou. Ele começou lá na Rádio Londrina, onde ele conheceu o pai Elzinho Zeta Pera. Depois, os dois acabaram... Ele teve mais outras duplas, né? A primeira dupla dele foi Teodoro e Gonzaga. Depois, ele cantou com o Zé da Praia. Cantou com o Siqueirinha. E aí, depois que ele cantou com... Foi cantar com o Zeta Pera. Com o Zeta Pera, você já fez sucesso, né? A dupla existiu com... O Tchau Amor foi com ele, né? O Tchau Amor é de vocês. Eu que gravei primeiro. O sucesso é de vocês. Teve 50 regravação, né? Tem, muita gente. Muita gente. Acho que o Tião Carreiro gravou o Tchau Amor depois também, lá pra frente. Sim. Gravou, né? Essa música tem três autores. É o Praense, o Ado e o Peão Carreiro. Ah, é. Tchau, tchau, tchau Amor. Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for. Essa aí foi eu com ele. Ele falou que você foi pra rádio logo no começo da vida ali, quando você veio pra Londrina. Sim, fazia programa. Mas a voz, essa voz já é de moleque? Essa voz grave, nada? Não. Foi ficando depois? Se você escutar os primeiros, os alipês dele, na época do Zeta Pera, a voz era mais aguda. Era mais aguda? Ah, não era esse... É. Porque vai engrossando, vai ficando... Vai engrossando. Mas esse estilo de cantar seu vem de quando? É, e depois que eu separei com o Zeta Pera, eu chamei o Sampaio um dia. Ele trabalhava comigo no escritório. Isso, o que é o Gentil? O Gentil. Ele era quem? Ele era um amigo seu? Ele trabalhava no escritório. Ele trabalhava com o Aristide Júnior, que era um sócio do meu pai na época. Ah, mas nada a ver de música. Não, não, não. Eu falei pra ele, você quer chamar Sampaio? Ele falou, cara, mas é possível. Aí saiu. E deu certo. Falei, mas eu vou montar uma dupla assim. Graças a Deus que é diferente, né? A cantoria minha. E deu uma terceirinha aqui e deu certo. Você já pensou isso no começo? Sim. Já era uma ideia. O nome Teodoro Sampaio é por conta da cidade? Teodoro Sampaio foi um político, não foi? Foi, foi um senador. Foi? Por que você pegou? Um engenheiro. Engenheiro? Foi político. Ele foi que abriu a cidade de Teodoro Sampaio. Até quando me deu a placa, o prefeito me deu a placa, Teodoro Sampaio, eu botei um E. E não tem o E, né? Você pôs. E o guarda rodoviário falou, o que é isso aí? Falei assim, uma cidade que eu comprei mês passado, então pode comprar. Mas foi por isso que você pensou no nome? Foi, porque eu, quando foi, teve um show no ginásio de Teodoro Sampaio e deu 3.500 pagantes. Eu falei, eu vou montar a dupla com esse nome. E deu muito certo. Quando eu lancei, o prefeito já de cara comprou 10 mil revistas na capa do Teodoro Sampaio, para distribuir, né? Já me ajudou. É, que estado que é? São Paulo. São Paulo. São Paulo. Um dos maiores municípios do estado de São Paulo. Hoje não é mais, porque desmembrou muito, né? Hoje tem o Clíde da Cunha, outra cidade que pertencia a Teodoro Sampaio na época. É, porque tem a rua em São Paulo dos Instrumentos também. Não, o cara perguntou. E aquela rua? Falei, eu comprei ela mês passado também. Não foi não, ainda é uma das principais ruas de instrumentos do Brasil. É a Teodoro Sampaio. Ficou perigoso lá o centro de São Paulo, mas continua ali, né? A área instrumental ali é não. É forte ali. É forte. Continua. Você falou que vocês foram para São Paulo quando ele estava começando. Você foi criança. Vocês ficaram por lá até quando? Eu fiquei até os 11 anos. Eu tive um problema de saúde e eu tive que voltar para morar com a minha avó. Eu morei um ano com a minha avó. Depois ele veio já com o Teodoro Sampaio de lá. Porque eles, exatamente, a Teodoro separaram em 79, mais ou menos, 79, 80, mais ou menos. Acho que foi em 79. E aí meu pai ficou procurando parceiro. Inclusive ele tentou fazer teste com vários artistas, inclusive até com o Parrerito. É mesmo? Aí só que ficaria muito o estilo do Trio Paladador e ele queria esse estilo musical, entendeu? E daí eu voltei. Eu voltei para Londrina, morei um ano com a minha avó. Aí ele veio para Londrina. Nós mudamos para cá. Ele mudou para cá. E aí ele tocou o Teodoro Sampaio daqui. A gente fica falando... Tem muita gente que ia para São Paulo antigamente por conta de carreira. O sertanejo ia muito. Hoje a galera sai de lá. E prefere ficar em outros estados. Por que, você acha? É muito melhor fazer daqui. Dá para ter outras coisas também. São Paulo virou um lugar muito inviável. Você tem um escritório lá ainda, não tem? Tem, na Rio Branco. Mas vale a pena ainda manter algo assim? Não, então. A pandemia trouxe algumas lições para a gente, né, Pionte? Foi um período muito ruim para o pessoal do show business. Foi muito ruim para quem mexe com show, música. Nós ficamos praticamente zerados de trabalho. E a gente aprendeu que a gente não dependia mais do escritório de São Paulo. A gente tem o escritório, porém o escritório está fechado hoje. Porque a gente gerencia tudo por aqui hoje. Então, assim, São Paulo sempre foi e sempre vai ser um centro de negócio, de dinheiro. Só que São Paulo, a qualidade de vida para você morar, para você ter família, é muito complicado, né? Então, quando eu tive esse problema de saúde, o meu pai e minha mãe, na época, eles optaram voltar para Londrina, ter uma qualidade de vida melhor. Aqui, praticamente, ele recomeçou a carreira porque você tem uma marca já praticamente consolidada. Que era o nome de uma dupla que fazia muito show em circo. Porque naquela época era só circo. E você, da noite para o dia, você não tem mais nada. Então, você começa do zero, né? Com uma marca. E tudo que é novo traz desconfiança. Tudo que é novo, as pessoas não aceitam muito bem, né? Até ter o reconhecimento mesmo. Então, meu pai foi trabalhando. A gente, sempre que podia, acompanhava ele nos shows de circo para ajudar. E aí, em 84, quando veio o Vestido de Seda, que estourou a música no Brasil e até no mundo, né? E aí, sim, começou a colher os frutos daquele trabalho que ele fez durante todo esse tempo. Porque começou a sair um pouco do circo também, né? Sim. Só ter show maior também. É, é. Começou... Teve uma época ali da década de 83, 84, por aí. Começou a aparecer os cachês, né? E aí, começou a dar uma melhorada. Antigamente, se chovia, o cara só pegava na mão do outro. Falaram até outro dia, ô, marca outra data. Você lembra dessa época? Lembro, lembro. E aí, também começou muito... Foi a época das casas de show. Que as casas de show explodiram, né? Então, por exemplo, tinha uma casa de show... Como é aquele município lá perto de Uberlândia que vocês faziam todo ano? Araguari. Araguari. Três, quatro vezes no ano a casa de show eles. Bombado. E tudo lotado. Na época, eu fiz nove sábado. Nossa senhora. Nove sábado. E enchia. E enchia. Então, assim, teve a época das casas de show também. E aí, depois, é que veio, assim, agora, né? Os cachês. E o cachê é uma coisa mais certa, né? Porque tem um... Eles têm... Não sei se dá pra dividir assim, mas quase duas fases. O Teodoro Sampaio, o Raizão. Que foi o que estourou, vestiu de seda e um monte de música. E o Duplo Sentido, a partir dos anos 2000 ali. Não é 2000, é um pouco antes até. Mas que explodiu mais ainda a dupla. Que trouxe pra um público mais jovem, num mercado diferente. Esse foi o grande momento de ganhar dinheiro? Tipo, que começa a ter... Você tinha Barretos. Mas aí você tem um monte de rodeios gigantes pelo Brasil. Esse foi o grande momento, assim, de... É, em termos... Comercial? É, em termos comercial, sim. Mas você praticamente fazia o mesmo número de shows que você fazia antigamente. Só que não com a mesma remuneração. Então, assim, com a chegada desse sucesso e desse estilo de negócio, a coisa melhorou bastante na parte financeira. Mas em termos de trabalho, antigamente você ganhava menos, mas trabalhava até mais, entendeu? Entendi. Era mais difícil. Era mais difícil, é. Ô, Teodoro, tá tendo uma série que tá passando no Globoplay, do Estão Chororó. Contando a história do Estão Chororó. E mostra a época deles de circo. Que eles tocavam muito em circo. Ah, sim. Mas tava muito difícil. Porque pegava uma semana toda, um mês todo que choveu. E eu acompanhei. E eles voltavam sem nada. Então, primeiro, eu acho que vocês chegaram a se trombar em algum momento no Paraná aqui, né? Na época difícil. E eu queria saber sobre esse negócio de tocar o mês inteiro e voltar sem nada. Porque o circo choveu, ou porque não foi ninguém. Você pegou isso muito? Mas eu peguei. Essa época é o seguinte. Uma vez no Rio Grande do Sul, aconteceu comigo, eu perdi 13 shows. O cara não me pagou 13 shows. Era 15, ele pagou 2, deixou ajeitado. E eu deixei o resto. Chegou no fim, não achei o cara. Então, perdi os shows. Porque é tudo casa de show. Em Porto Alegre, uma noite, eu fiz 5 casas de show. Cantei 5 em casa, 5 casas. 6 horas da manhã, tinha uns gaúhos dormindo. Pra chegar lá, já tinha de embora o povo. Era a última. Mas cheguei a fazer 5. Essa questão do circo, Piundi, é assim. Eles dependiam muito do tempo, da meteorologia. Então, acontecia muito. Por exemplo, eu estava em Londrina e ia fazer um show em Campo Morão. Então, o tempo estava ruim aqui. Estava fechado. Eles ligavam lá. Antigamente, era o PS. Ligava lá. Tudo bom? Está chovendo aí? Orelhãozão ali, na frente. Aí, a telefonista... Demorou 3 horas pra chamar. A telefonista falava assim, aqui está chovendo. Ah, tá. Dá pra você chamar o dono do circo lá e tal. Aí, mandava chamar. Aí, vinha o dono do circo. Dono do circo. Não, aqui está um coco. Pode vir, está um solão. Aí, confiava na palavra, né? Chegava lá, estava chovendo. Pegava na mão. Vamos marcar outra data. Deixava os cartazes e vinha embora. Aconteceu muito isso. Aconteceu muito. E o Pitoco, outra nação do Pitoco. O Pitoco é uma música que fez sucesso duas vezes. Fez quando lançou e agora de novo. Novamente. Inclusive, é uma música até que eu tenho que agradecer o Edinho do estúdio. O Edinho é um grande produtor, um safodeiro, um grande artista. Fez parte até agora de todos os meus sucessos. O Edinho. E ele viu... O Lorival, lá de Campinas, mandou a música pra ele, o Pitoco. Ele falou, você tem uma música que você vai gravar, ela vai estourar. Eu fui e ouvi. Ouvi a música, falei, é diferente mesmo. Aí, quando entrou no estúdio, ele colocou lá o... Que não tinha o cachorro, né? Só tinha o assunto do cachorro. Ah, tá. O cachorro não fazia parte. E foi uma das músicas que, hoje, ela surte um efeito muito grande comercial pra mim. O Pitoco já é anos 2000, já? Ou é antes? Depois já, né? É, já. É 2000 e pouco, depois... O Lorival já tinha gravado ela. Ah, já tinha? Mas sem o cachorro. É, mas o que não fazia... O que fez a chave virar foi o cachorro. É que nem eu, quando... Do circo, eu gravei com o Zeta Pera o bolo de Saravá. Você falou dessa música pra mim. O bode, né? Então, ao invés do cara perguntar a dupla, já veio perguntar o bode, já chegou? Ah, entendi. Funcionava. Nossa, seu... Eu costumo dizer pros amigos do meio da música, que geralmente não é o artista que acha a música, é a música que acha o artista. Se você pegar os grandes sucessos, principalmente da época do meu pai, você pode ver que cada música tem uma história, o vestido de seda tem uma história, o fio de cabelo tem uma história, e assim... Então, assim, as músicas que são grandes sucessos, na grande maioria delas, elas giraram, giraram e foram no artista certo, no momento certo, fazer o sucesso que fez. É, e o deles foi muito, né? É. Deu demais ali, né? Você falou do pitoco, você continua vendendo o pitoco, é o kit do pitoco que você vende? É o kit do pitoco. É o que o kit? É uma camiseta, um boné, falando de falar em boné, eu gostei muito de ter boné, parabéns. Vou fazer o negócio do boné? Vamos fazer um negócio. Vamos fazer. Terminou o programa, não é graça. E aí, vem o... a camiseta, o boné, o pitoco, a cachaça, o garrafão. Agora, quando mostra o pitoco, aí é o que vende mesmo. Mas é o cachorro, você vende de pelúcia? Tem um pelúcia, pelúcia. É o que? É China? Vocês trazem? Não. É aqui que faz. Não é uma China aqui mesmo, é bom. É aqui que produz no Brasil mesmo. É aqui no Brasil, é. Porque demora muito a exportação, tem que ser de contêiner, sabia? Aham, sim. Mas já vendeu um contêiner bom, viu? Já vendeu bastante. Já. Vendeu, vendeu. Você vende desde que a música lançou lá atrás? Isso, é. Por curiosidade, assim, vocês têm uma lojinha no show do Teodoro Sampaio, né? É, na verdade, a gente tem uns vendedores que ficam no meio do povo, é. E sai muito? Sai. Tudo? Depende muito da localidade, sabe, Piondi? A gente sabe que o Brasil, ele é um país de dimensão continental, então, assim, tem região que sai mais, tem um poder aquisitivo um pouco melhor, tem região que sai menos, mas à noite sempre vende bem. Mas num ponto que realmente entra uma grana boa, assim. Sim. É um negócio bom. É, dá um pouquinho, dá pra dar alegria. Não é tanto, mas... Mas funciona? Funciona. Eu queria te perguntar uma coisa, você tem uma vivência muito interessante, eu estava com você ontem até aqui, a gente estava com alguns artistas novos que estão tentando, alguns vão passar aqui, e você viu de tudo já, de artista bom, gente tá ruim, gente que estourou, que você conheceu desconhecido. Como é que você fala com gente nova? O que você vê? Porque você faz parte de uma história de sucesso, né? Você acompanhou seu pai fazer sucesso desde que ele não tinha nada. Como é que você vê essa ilusão, esse sonho desse meio artístico, assim, de... Você vive dele, mas nem todo mundo consegue, né? Como é que é, quando você tá sozinho, você fica pensando, pô, tanta gente tentando? Não, eu acho assim, eu acho que todo mundo tem seu lugar ao sol. Basta você fazer o seu trabalho. Tem muitas coisas que têm acontecido na música que eu, particularmente, eu tô falando assim, do meu gosto musical, eu não gosto, eu não... Não é pra eu ouvir, mas eu respeito, porque eu acho que todo mundo tem o seu valor. O mercado musical, principalmente do sertanejo, ele tá em constante transformação. Então, se você pegar da história da música sertaneja, porque você é um grande conhecedor da música sertaneja, até os dias de hoje, você pode perceber que, em vários pontos, nós tivemos alguns conflitos da geração que estava vindo do sucesso com a geração que estava começando a fazer sucesso. E isso é normal dentro do mercado. Então, cada um traz um tipo de inovação, cada um traz um tipo novo de negociação, cada um traz um tipo novo de trabalho. Então, isso, com a evolução dos tempos, a música, hoje, sertaneja, é muito mais voltada pro jovem. Antigamente, não era tanto pro jovem, mas hoje ela é muito mais voltada pro público jovem. Mas eu percebo, por exemplo, quando a gente vê, pra gente negociar a agenda do Teodoro Sampaio, ou até a minha própria agenda, a gente percebe que esse estilo de música ainda... Eu não gosto muito desse rótulo raiz, sabe? Eu acho, eu prefiro um sertanejo tradicional. Um mais tradicional. Esse sertanejo tradicional tem um mercado muito grande, porque o pessoal tem poucos no mercado. Tem poucos. Então, assim, a gente acaba... Eles não, eles são artistas consagrados. Isso aí, como diz, é pra tirar pedido. Mas a gente que ainda tá tentando, assim, uma exposição maior, a gente percebe que tem um nicho de mercado, sabe? Carente disso. Então, a gente percebe também que quando o contratante faz uma grade, não são todos, mas na grande parte, ele quer colocar os universitários, ele quer colocar um pessoal de pagode, enfim, dessa moçada nova do sertanejo também, que tem dos agros, né? Mas eles querem também um sertanejo tradicional. Então, isso sempre tá acontecendo no meio. Então, eu respeito muito o sonho. Cada um tem o seu, não é todo mundo que vai alcançar, né? É a mesma coisa que o cara quer ser um grande jogador de futebol. Pode ter talento, pode ter tudo, mas as circunstâncias da carreira que vai fazer, se ele vai ser ou não um grande jogador. E o artista é a mesma coisa. Então, depende hoje muito de quem vai te empresariar, quem vai administrar a tua carreira, do teu talento, da tua vontade, das circunstâncias que fazem o entorno, porque a família é muito importante. Então, se o cara não tiver uma base e é complicado, eu conheço muitas duplas, muitas duplas que separaram por causa de mulher que tem ciúme do marido, que não deixa o cara viajar, ou que não quer ter essa vida. Então, assim, o sonho tá aí, mas tem muitas circunstâncias que influenciam. E não são todos que vão chegar no topo. E outra coisa que eu falo pra todo mundo, quando eu vejo o pessoal que tá começando, falam assim, ó, isso não tem receita, não é receita de bolo. E o fim prazo também, né? É. Então, assim, você pega a história do meu pai, você pega a história do Zezé, você pega a história do Gustavo Lima, a persistência, o trabalho, né? Tudo foi, contextualizou pra que eles chegassem onde chegaram. Mas não é todo mundo também. Entendeu? Eu acho legal falar com você, porque você vive com tanta gente tão diferente, né? Gente que quer ser, gente que já foi, ou que é ainda. Eu, assim, eu tenho uma experiência, você falando aí do... Eu tenho uma experiência única, eu não sei se alguém teve isso. Uma vez aqui, a gente em Londrina, meu pai era muito amigo do Tião Carreiro. Então, o Tião Carreiro, eu tive com ele várias vezes. Eu tive esse prazer de conhecer o Tião Carreiro, na essência dele, como pessoa, como artista, assistir show dele, enfim. Um dia nós estávamos aqui, e ele estava numa casa de um amigo em comum. E eu era criança, eu devia ter uns oito anos, eu acho, sei lá. Não, eu já tinha um pouquinho mais. E nós fomos jantar, e naquela época, as crianças jantavam primeiro. Fazia comida, as crianças vêm comer. Aí eu jantei, comi, e fui pra sala esperar os amiguinhos terminarem de jantar. E o Tião estava na sala, e o pessoal tinha ido lavar a mão, e ficou só eu e ele. Eu de frente com ele, com a viola, eu lembro como se fosse hoje. E aí ele tocou só pra mim ali, Cerne de Arueira, que era uma música que ele não tinha lançado ainda. Na viola solo. Então eu tive um show com o Tião Carreiro, particular, privado. Você era novo? Era mesmo, se tivesse dez anos era muita coisa. Ah, mas lembra de tudo. Lembra de tudo. Cara, que legal. E depois eu recebi o LP, e eu ouvi a música, e eu falei assim, essa é a música que ele tocou pra mim. Você lembra da letra? Não, é que ele só fez o solo, né? Ah, tá. Aquela Cerne de Arueira. Ele só fez o solo pra mim. Só tocou viola, ele não cantou. Sabe? Aí você foi ver lá, tava lá. Aí eu fui lá, tava lá. Pô, que legal, cara. Que história. Teve uma coisa que você me contou na entrevista, que deu muita repercussão, que foi muito legal, que foi da sua amizade, proximidade com o Barreirito. A gente não sabia, assim. Você foi contando, eu falei, pô, ele era amigo do Barreirito. Muito amigo. Eu queria que você contasse um pouquinho, porque foi um negócio que... Eu me surpreendi, todo mundo me surpreendeu. E o Barreirito, ele gostava da... Ele era... Trocava o dia pela noite, né? Ele não dormia à noite, dormia durante o dia. Você conhece ele desde antes do acidente? Ah, sim. Bem antes. Mas antes do acidente, já cantava de madrugada, quatro horas da manhã, uma noite, cheguei na casa dele, era uma meia-noite, mais ou menos, de viagem. Cansado. Não? Irmão. É uma irmã. Irmão, daqui a um pouco, rapaz, eu tenho que dormir, três horas da manhã, cantando na área da casa dele. É mesmo? Daquele jeitão dele. Não, mas cantava alto, rapaz, eu ouvi a vizinha, saia tudo pra janela. A primeira vez que eu andei de avião, foi pra ir pra casa do Barreirito. Ah, frequentava, sim. A gente ia nessa de Natal lá. A gente passava Natal com ele. Então, o meu pai, eu não sei quais motivos eu tive que ficar, e o meu pai foi na frente. E aí, a primeira vez que eu andei de avião foi pra Belo Horizonte. Pra lá, pra ele. Pra ir na casa do Barreirito. E ele era um cara legal? Não, pra nós era. Eu achava ele fantástico, gostava muito dele. Ele não gostava de ficar sozinho, né? Tinha que ter um bando junto. E a casa dele era cheia. Era. Tem uns vídeos na casa dele mesmo, muito cheio, né? Tem, tem. Churrasco. Inclusive, tem... Na época, tinha... Quando eles iam cantar, quem sempre tava lá também era o Chonadão. É, o Chonadão falou. Ele era menino ainda, né? Chonadão e o safoneiro. Era. Tocava bem já. Tocava bem. Ele contou isso mesmo. Eu vi a entrevista. Você viu? Que ele falou que ficava até de manhã tocando mesmo. Barreiro de Chonadão. Vem pra casa. Pô, que legal, cara. Eu não... Não. Ele... E outra coisa, depois vi muitos shows quando lançou o Passe Livre. Ele ia comigo. Porque o Passe Livre vocês gravaram juntos, foi isso? Eu vou junto. Era. Ele participou do seu disco ou foi o contrário? Ele que participou, porque eu gravei o Passe Livre com o São Paulo e eu botei ele pra fazer o... Cantar junto comigo. Você foi pro hospital visitar ele, né? Foi. Quando teve o acidente. Eu fui no Alberto Einstein, né? E Belo Horizonte. Ah, ele foi transferido pra Belo Horizonte. É, ele... Em Belo Horizonte já fui no final, porque ele tava... Ah, tá. Quando ele faleceu. É, quando ele tava bem debilitado. Foi diabetes, né? Que ele teve? É, ele tinha um diabetes forte, mas ele não cuidava muito, não. Então, comia aqueles mexidos de arroz com feijão de uma meia noite. Ah, entendi. Entendeu? E não pode, né? O diabetes, 80% é alimentação. Rapaz, uma vez nós fomos de carro pra lá, numa festa de final de ano também. Foi longe. Fomos. É, longe. Foi nessa viagem, inclusive, que esse aqui tava chovendo, ele parou no acostamento, e chuva, e chuva, e chuva. Aí ele falou pra mim assim, eu tava no banco de trás, e ele baixou o vidro rápido, assim, e falou assim, dá uma olhada pra ver se vem vindo o carro, que eu coloquei o pescoço pra fora, assim. Eu subi o vidro, rapaz. Ele tava que tava chovendo dentro do carro, e eu subi o vidro, prendeu meu pescoço dentro do carro. Nossa Senhora. E a gente levou daqui de Londrina até Belo Horizonte, levamos duas jacas. Jaca? É. Chegou lá, ele acordou de madrugada e comiu as duas jacas. Nossa Senhora. Foi verdade. De fome de tão longe que tava. Não, ele, o Barreirito. Ah, o Barreirito. É que nós levamos pra lá, pra casa dele. Ah, entendi. Ele fez o pedido, nós levamos pra ele. Pô, tinha a jaca pra cá? Faz tempo que eu não vejo uma jaca também. É, aqui tem bastante. Porra. Não, não, não. Acho que ainda tem na chaca. Tem, tem, não. O que você quiser, eu levo pra você também. Você leva ou você vende? Tem que... Não. Não, nesse caso a gente vai levar pra você. A primeira é de graça. É, o primeiro. O resto aí... Aí vocês foram de carro pra lá. Foi um... Ah, sempre ia de carro. Dá o quê? Daqui lá? Dá 900, pai? Ah, não, até que dá. É, 900. 900. Ah, então, eu fiz 600 pra cá. É a mesma edição de Goiânia. É a estrada boa. Hoje é a estrada muito boa, né? Tudo duplicado e tal. Você sabe que o seu pai tem muita lenda. Todo mundo tem histórias sobre o seu pai. Sim. Eu queria que você contasse alguma coisa. Que você falasse assim, vocês não acreditam que isso é verdade. E é verdade. Rapaz, ele tem bastante história, viu? Ele tem... Tem da época do circo, tem da época do Sampaio. O meu pai é o seguinte, ele tem uma... Ele tem um... Hoje eu não sei, porque faz muito tempo que eu não... Quando a gente viajava junto, a gente dormia praticamente todo mundo no quarto de hotel, todo mundo junto, né? Então, ele era muito sonâmbulo. Ele tinha... Ele conversava demais à noite. Então, ele... E ele acordava todo mundo quando... Então, assim, dessas histórias, tem uma delas que... Quando ele viajava no começo de carreira com o Sampaio, eles... Por não ter a grana e aquela dificuldade toda, eles dormiam dentro do carro. E naquela... E numa época ele teve uma D10. Uma D10. branca. E ele colocou uma capota e atrás... Pra não pagar o hotel. Atrás... Atrás tinha um banquinho, mas o banco virava a cama. E um dia ele parou pra dormir lá em São Paulo, com o Sampaio, pra no outro dia ir fazer divulgação e tal. E os dois dormindo, né? Só os dois no... Lá na caminhonete. E... E lá atrás tinha luz tudo. Ele acordou gritando. Sampaio! Sampaio! Acendeu a luz. Sampaio! Acorde! Sampaio! Acorde! Sampaio! Acorde! Sampaio! Aí o Sampaio acordou assustado, né? Falou assim... Roubaram a caminhonete, Sampaio! Roubaram a minha caminhonete! Ai, meu Deus do céu! Oh, Jesus! Roubaram a minha caminhonete, Sampaio! Meu Deus do céu! O Sampaio falou e falou... O Teodoro, nós estamos dormindo dentro da caminhonete. Não é possível, cara. E a Nápolis... Mas estava eu, o sanfoneiro e um primo meu chamado João e o Sampaio, no hotel Lá em Anápolis. Isso faz muitos anos. E eu falei... Eu vou fazer um barulho nesse hotel. Ele falava assim... Mas você acorda de noite e tal. E eu falei... Eu não. Acorda sim. Falei... Ah, então é essa noite que eu vou arrumar. Contar a todo mundo do mínimo. Mas eu fiquei acordado, levantei e peguei um travesseiro e comecei a bater neles, né? Eu vou pular a janela, aí eu falava. Aí o sanfoneiro falou pro meu primo João, segura ele. O João falou, vou segurar ele até ele passar uma casa no meu nome. Depois eu pular. Tem uma muito boa dele. Mas ele tem sorambulismo ainda ou resolveu? Não, acho que hoje não tem mais. Mas eu tenho uma muito boa dele que essa eu estava com ele no show. Nós fomos fazer um show em Piabiru. Porque no meu começo de carreira, eu fazia uma participação nos shows dele. Então eu viajei com ele durante praticamente sete anos. E nós fomos fazer um show numa casa de show lá em Piabiru. E o dono da casa de show, a casa apertada e tal. Quanto mais quente, mais cerveja vende. Então ficou segurando o povo e tal. E acho que ele entrou pra cantar, deve ser umas duas horas da manhã, mais ou menos, duas, duas e meia. E naquela época, ele tinha acabado de lançar Cabritinha. A música da Cabritinha. A Cabritinha. E uma coisa que eu admiro muito nele é a rapidez do pensamento dele e como ele dá as respostas. Aí tá rolando o show lá e ele cantou. Agora a música nova. A Cabritinha. E o refrão era Eu gosto de mamar no peito da Cabritinha. Eu gosto de mamar no peito da Cabritinha. Eu gosto de mamar no peito da Cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a Cabrita é minha. Tinha uma senhora na frente do palco. Mas já tava carcada já. Aí ela arrancou isso aí pra fora e falou assim Teodoro, não mama na Cabrita, não mama em mim. Aí ele falou assim Não dona, muito obrigado, que cinco horas da tarde eu chupei manga, vai fazer mal. Você falou isso no show. Essa ninguém conta, tá vendo? Isso que é bom. Ele não conta essas histórias pra gente. Passou por muita coisa. O Teodoro não fala a idade? Ele da turma que não entrega? É, tem vários registros, né? Entendi. Tem algumas idades, né? Mas ele tá bem, né? Tá muito bem. Depois que ele caiu, quebrou costela, ele tá bem? Tá bem. Quatro dias depois, a receita você tem que guardar. Um amigo, algum dia, quando chegou alguma coisa, você já sabe pra consertar. Entendi. Você colocou em plastro. Mas cobra, por favor. Entendi. Ele continuou na pegada do irmão? Continuou. De show, assim? O que vier ele faz? Não, a gente tá um pouco mais seletivo, né? Ah, tá dando um lado. Tá um pouco mais seletivo. Não faz tudo aquilo que ele fazia antes, né? Mas, assim, é difícil não fazer. Mas é você que dá uma puxada? Você falou, vai devagar e tal. Não, assim, eu sempre pergunto pra ele. Eu prezo muito a vontade dele. Sabe? Eu acho que ele tem que fazer as coisas agora com prazer. Eu quero fazer, mas eu quero fazer com prazer. Então eu pergunto pra ele. Você quer fazer? Você topa fazer? Topo. Quero fazer. Então, vamos fazer. Por exemplo, a gravação do DVD dos 40 anos que eu produzi. Quando a gente foi montar o projeto, a gente teve uma proposta do Orlando Barão e do Luiz Gustavo na época. E eu mostrei o projeto pra ele e falei assim, rapaz, a gente tava ainda na pandemia. Tá uma situação ainda meio complexa. E eu falei pra ele assim, ó, é um projeto marcante, um projeto que, pelo nome Teodoro e Sampaio, é muito importante. Mas você tem que tá com vontade de fazer, né? Aí ele falou, não, eu quero fazer. E aí a gente começou a trabalhar e produzir o trabalho. Que é o último, que é o atual. Que é o último DVD, é. Que legal pra caramba também, né? Que traz tudo da dupla e tal. Mas é legal você dar uma segurada, né? Não, sempre que ele dá uma brechinha, eu falo, ah, acho que não é legal você fazer isso. Você, lógico, a música é a sua vida e tal. Mas o seu dia a dia é o quê? Você faz o quê exatamente? Quando você não tá mexendo com música? Seus outros negócios, você toca? O Bolinha falava que o Teodoro, enquanto eu... Todo dia, pra fechar o dia, tem que vender pelo menos um rádio. Entendi. Eu costumei negociar, né? Você faz isso durante o seu dia a dia? Sim. Mas eu cuido muito do Teodoro Sampaio, porque eu tenho amor na marca, né? Mas então, você basicamente trabalha com isso? Ah, sim. É um negócio que é o seu dia todo, você tá... É, por exemplo, você vê. Laçou café, água, cachaça. Agora a cerveja vai ser ano que vem. Vai ter mesmo. Nelore. Nelore. A marca gostosa como a carne do boi. Ah, entendi. Já é de vocês, já? Sim. Não vai perder o registro, não. Não, não. Já fiz, já tá tudo pronto. Tem advogado aqui também, né? Então não tem muito... Não. Assessoria jurídica. É, não tem problema. Ô, Marcelo, eu queria perguntar pra você da sua parte musical, especificamente. Sua carreira musical. Você começa a cantar, assim, de gravar. Não tem muito tempo. Você canta desde sempre, né? Sim. Mas de tentar lançar a carreira. 2011. 11, né? Eu lembro da época. Eu já escrevia. Então, foi no DVD dos 30 anos. Como eu apresentava o programa com meu pai, um dia, antes dele gravar o dos 30 anos, eu gravei uma música... Gravei, não. Eu fiz uma música lá pra em uma homenagem ao dia dos pais. Que chama Pai, que depois eu regravei a música. E cantei pra ele no dia lá e tal. E ele ficou empolgado e tal, tal. Quando foi no DVD dos 30 anos... Por isso que eu falo que a música procura o artista. O Maracai, o Carlos Santana... O Maracai nos ligou e falou assim, ó... Eu compus uma música, Marcelo, pra você cantar pro seu pai. Aí eu falei, ah, que legal. Manda pra mim e tal. Aí ele mandou. A música chama Estrada do Meu Destino. Aí, quando eu mostrei a música pro meu pai... Meu pai falou assim... Pô, vamos colocar no DVD. Nesse DVD, quem produziu foi o meu irmão. E foi uma coisa muito louca, assim. Porque ele falou pra mim que ia pôr a música, mas não avisou o produtor. O produtor não gostou muito. O produtor não gostou muito. O produtor no caso e o seu irmão? Meu irmão. Aí chegamos no dia... Nós tivemos, acho que... Três dias antes do... Do... Do DVD, da gravação. Começaram os ensaios... Os ensaios com todo mundo, né? Aí, no primeiro dia, passou todas as músicas. No segundo dia... Eu falei pro meu irmão... Ele falou pro meu irmão que eu ia cantar uma música. E meu irmão... Pô, mas não tá, não sei o que e tal. E aí tem uma história muito bacana. Isso aí eu devo uma obrigação e uma gratidão pro Marinho. O maestro Marinho, o saudoso Marinho. Que falou assim... Cabrabão, deixa comigo. Amanhã tá no pente isso aí. É mesmo? Só me dá a melodia aqui e amanhã eu trago ela pronta. Falei, sério Marinho? Sério? Aí passei a música pro Marinho. Ele fez um arranjo maravilhoso de cordas. Enfim. E eu só passei essa música uma vez. No ensaio. Não, tá bom, tá bom, tá bom. E aí eu cantei com ele. Então assim, foi um momento muito importante assim pra gente. Um momento muito emocionante essa música. E de lá pra cá daí... Isso foi em fevereiro. Nós gravamos em fevereiro de 2011 o DVD. Em novembro de 2011 eu lanço o primeiro CD chamado Topa Tudo. Que tinha essa música Estrada do Meu Destino. Mas a música que fez bastante sucesso é a música das Gordinhas. Que tem que ser uma gordinha. E aí eu fiquei conhecido como cantor das Gordinhas. E de lá pra cá a gente veio traçando a nossa trajetória aí de cantor. Você já tava na rádio. Sim. Já tava faz tempo. Sim. Você tinha entrada, né? Não era só... É. É assim, ó. Eu costumo dizer o seguinte, Pionte. Ser filho de artista famoso é bom e é ruim. É bom por quê? Porque você conhece muita gente do meio, te abre muitas portas. Mas qual que é o lado ruim? É que muitos fãs ou as pessoas que são... Que gostam do artista misturam a coisa. Acham que você tem que ser igual ou que você quer ser igual. O meu pai, ele tem a história dele na música. Eu não tenho a voz. Eu não tenho... A influência musical dele é pertinente dentro da minha carreira. Porque eu cresci ouvindo. Então eu não tenho como fugir disso. O meu estilo é bem dentro, parecido do que é o dele. Mas eu tenho a minha identidade. Então a gente, quando no começo, a gente briga muito pras pessoas entenderem isso. E psicologicamente não é... Tinha fatos que aconteciam quando eu viajava com eles que parecia que o Teodoro e Sampaio era um trio. Por causa do programa de televisão, do relacionamento. A gente sempre tá junto. E você fazia tudo, né? É. Então assim, as pessoas iam pro show e via o Teodoro e Sampaio, mas o Marcelo Teodoro acoplado naquilo. Isso até certo ponto era bom, mas pra mim era ruim também. O Teodoro tá no seu nome mesmo? Tá. Você chama Marcelo Teodoro? Marcelo Fabiano Teodoro. Meu nome. Então tem essa vantagem e essa desvantagem. E a gente sempre tá conversando com filhos de artista. Eu tenho muita amizade com os filhos do Amado Batista, né? Os filhos... Hoje faz tempo que eu não converso mais com o filho do César, do César e Paulinho. Então a gente sempre fica trocando essas ideias aí, né? É uma geração ali. É, uma geração que tá lutando aí pelo espaço na música. E a gente troca, assim, algumas experiências, né? De até como tratar os pais, né? Cuidar desse porro. Difícil mexer com o artista, assim. Tem um assunto muito pertinente que o pessoal falou assim, não vai ter coragem de perguntar. Na outra entrevista eu perguntei porque durante muito tempo me chamavam de filho de Teodoro porque eu tinha o cabelo exatamente igual o dele, quando mais novo. Meu cabelo é muito enrolado e eu usava grande desse jeito. Ele foi de boné no meu... Tinha um cabelão meio teadorável. Tinha. E aí ele respondeu, falando, não, eu fiz interlace. Ele nunca tinha falado isso. Ele falou, você primeiro, você vai pra esse rumo, você vai colocar o seu cabelo enrolado também. E como é que se criou esse... Porque virou uma brincadeira que cresceu tanto. Teodoro usa peruca, Teodoro não usa. E acabou ficando um negócio divertido, entrou num conto popular. Como é que ele lhe dá? Ele chegou a ficar bravo, um é, com esse papo? Depois que ele levou na esportiva. Não, é assim, ó. Eu acho que você tem que sempre falar a verdade. Porque se você fala a verdade, você mata aquela coisa maldosa. E vira a verdade, pode virar uma brincadeira e tal, mas isso se torna uma coisa sadia. Realmente, quando você faz alguma... Dependendo da pessoa, você faz alguma situação de estética, qualquer que seja, você não gosta muito de tocar no assunto. Geralmente é isso, né? Hoje não. Hoje a coisa tá mais liberal e tal. Mas antigamente era mais complicado. E o artista, ele sempre tá com aparência bacana. Você tá vendendo a tua imagem. Então, assim, se você tá usando de algum apoio pra que você fique bem com você mesmo, com o público, eu não vejo nada de mal nisso, entendeu? Não tá influenciando a tua saúde, você tá fazendo uma coisa sadia. Eu acho que isso é até benéfico, uma coisa que te deixa pra cima. Então, a pessoa tem que se sentir bem com isso. Ele ficou muito mais jovem, né? É, ele fica muito mais jovem, né? Então, ele optou por fazer, ficou melhor, ficou a marca dele. Ficou, né? Impressionante. Ficou a marca. Não tem outro. O Barrerito usava cabelo grande assim, né? Também. O Barrerito era bem armado. Mas até uma vez o cara perguntou pra ele. É verdade que o senhor é irmão da Lacia, filho da Lacia de Almeida? Tem que ter referência pra entender essa. É. Ficou bravo, rapaz. Ele ficou bravo? É. É verdade. Ele tinha um del rei sentado esperando trazer coisa pra ele comer, né? O cara chegou com o chapeuzão. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite, irmão. Eu quero fazer uma pergunta pro senhor. Pode fazer, irmão. É verdade que o senhor é filho da Lacia de Almeida, né? O povo não perdoava também, né? Não. Então, isso tornou uma marca dele, né? E teve muita brincadeira com relação a isso. Ele teve um tempo que ele se incomodava um pouco, mas hoje ele leva de boa. Ele viu que o povo gosta da Lacia de Almeida, né? Independentemente de ser ou não ser... Virou um além do urbano e é legal, né? O Maringá, eu cantava o passe-livre com ele. Falei, olha, eu vou... Segurança forte. Falei, pra deixar que ele chegar, o palco tinha dois metros de altura. Põe ele aí, pode deixar. E ele, quando eu falava assim, agora o passe-livre, ele já chegava empurrando a cadeira. E ele de gravatinha, o cabelo te alaquei pra tu contemporânea. Aí... Bom, vocês, o cantor da Zandorinha, que o nome também foi eu que dei. Ah, foi? Opa. Barrerito, ele veio. Os caras pegaram ele com tanta força. O cabelo dele ajeitado, rapaz. Levantaram tanto, bateu na caixa de som, virou uma tábua o cabelo. E ele falava assim, irmão, eu falei, tá doendo, aí ele falou, não tô vendo nada. Eu vou voltar pro hotel, arrumar o cabelo, porque não faz isso. O hotel dá uns três quilômetros. Não ia dar tempo. E ele ficou. Ele ficou no show. Não, é, não é, não é. E até deu umas puxadas também, ajeitei. Você ajudou. Não, não. Sobe aqui. Aí botaram ele lá e cantou. A sua imagem do cabelão já é muito tradicional. Quando é que você escolheu de ter ele grande desse jeito? Porque teve uma fase que todo mundo usava grande. O Mato Grosso teve um cabelo também, gigante também, né? O Mato Grosso tem um brancão bonito agora. Não, mas agora ele mudou, né? Ele mudou? Não, tá branco bonito. Ou tá meio amarelado, né? Não, tá bonito. É que antigamente ele usava um gigantão com bigode. O cabelo dele tá bonito. Tá bonito. Tá mais jovem. Na paixão proibida, que ele cantou com nós, lá já foi. Tava bom já? Tava bom. Ele tava ontem aqui, Arapongas. É perto, né? É, pertinho. Tava um show aí. Ah, ele teve show ontem. Teve show. Eu ia chamar, mas eu fiquei sabendo em cima da hora só. Mato Grosso é gente boa, né? Que também você conhece lá das antigas. Ah, sim. É o povo tudo... Nossa. O Mato Grosso é verdade. O Mato Grosso tem uma passagem também no primeiro DVD do meu pai, que era pra ela participar com o Matias. E eles já estavam numa transição ali da dupla, né? E o Mato Grosso foi sozinho pro DVD. E eles já estavam marcados pra cantar, né? E o Mato Grosso chegou lá. Teodoro, eu vim aqui, te dar uma satisfação e tal. Infelizmente, não vai dar pra cantar o Mato Grosso e o Matias e tal, tal, tal. Aí meu pai falou, mas por que eu não canto no Mato Grosso? Ele falou, mas como assim? Não. Eu falei, canto, ué. Canta com nós. Tá tudo certo. Mesmo? Mesmo. E aí ele cantou Quando a Saudade Aperta. Ele participou lá. Ele participou lá. Era pra ser a dupla e não deu certo. Quando a Saudade Aperta e agora no Pajão Proibido. Ah, sim, não. Agora sim. Um abraço, Mato Grosso. Eu tava no DVD dos... O que você cantou? Ah, lá dos 30 anos. Que foi no shopping, não foi? Foi lá no Teatro Bradesco. Foi no Bradesco? É. No Bourbon? No Bourbon. No shopping de São Paulo, é verdade. Foi bonito aquilo lá, né? Foi bonito. Eu falei com você do Circus, da série do Estão Chororó, que mostrou. E mostrou também uma história que eu acho que você me contou. Que eles foram pra gravadora e eles vendiam muito disco e descobriram depois que não estavam ganhando nada. Que a gravadora vendia mais de milhão quase. E eles não estavam vendo a cor do dinheiro e tal. Até que deu uma briga na época. Citou todo mundo. Da Copacabana, que eu acho que era a gravadora deles. Você pegou isso no começo, não foi? Chegou a contar pra mim que você não viu o dinheiro no começo na gravadora. Você foi descobrir que tinha depois, né? A história minha era na Copacabana, no qual o Titão também gravava lá, né? O João Mineiro. Então, quando eu cheguei lá, o senhor Rosvaldo, diretor da gravadora, ele e o sócio já morreram. O Adiel. É o Adiel. Os dois estão na série. Mostra os dois. Aí, eu cheguei lá e ele falou, seu moço, o senhor não tem mais nome de dupla, porque o senhor era conhecido com outro nome. Agora o senhor vem com Teodoro e Sampaio. Falei, o que tem que fazer? Ele falou, tem que comprar dois mil LP. Falei, quanto custa? Eu fiz o cálculo lá. Falei, manda fazer dois. Aí, eu peguei aqueles dois mil LP e saí trabalhando. E foi o primeiro que, na Copacabana 84, que peguei o vestido cedo. Porque a história primeira do Teodoro e Sampaio foi na RCA, né? Os dois primeiros. Ah, tá. 81, 82. Inclusive, eu tenho que fazer um agradecimento. Sempre até liguei pra ele e disse, eu, Osmarzão. Eu cheguei na RCA e falei, Osmar. Eu entrevistei a Mariângela semana passada. Sim. Que é irmã dele, né? A filhada. A filhada? Eu crismei ela. Ah, a sua filhada. Sim. É, eu gosto muito da Mariângela. Aí, eu falei pra ele, Osmarzão. Eu montei uma dupla, Teodoro e Sampaio. Ele falou, traz o repertório. Eu conheço você pra trabalhar. Gravou o primeiro. Guarda-roupa maldito. Qual que era? Como era a guarda-roupa maldita? Não, o primeiro foi Nos Braços do Mundo. Nos Braços do Mundo. Que tinha o Cama Quebrada. O segundo foi o guarda-roupa. O segundo foi o guarda-roupa. Meu bem, eu estou muito triste com tudo isso que aconteceu. Acabei de chegar de viagem e vim correndo para os braços de Deus. E por aí. É moda velha, nem lembro. Essa aí. Vai 40 anos. Inclusive, a gente fez a... Nesses 40 anos, a gente fez a releitura desde o primeiro, que tem um pupurri do Cama Quebrada, Guarda-roupa Maldito. Os dois, é. E a gente veio fazendo essa releitura de todos os LPs, os trabalhos do meu pai. Essas duas da RCA, esses dois discos... É, os dois. Alguma... Era o Osmar e o Vanderlei, os dois irmãos, né? Alguma música andou desses dois discos? O Guarda-roupa Maldito tocou bem. Tocou? Tocou. Depois, em 84, que veio a história do vestido de seda. Que daí não era RCA mais. Vocês saíram da RCA. Aí é a Copacabana. Mas porque vocês quiseram ir para lá? Não. Quando eu fui lá, que aconteceu a história que o Roswaldo pediu para comprar o disco. Eu comprei. E saí trabalhando. O vestido de seda eu fiz... Para não chutar muito, umas mil emissoras de rádio. Nossa. Importa, importa. Então, a música é boa, a cantoria foi boa, mas tem que trabalhar. E eu trabalhei. Ali virou a chave. Ali virou. E aí o Roswaldo, o Adiel foram para cima também, né? Não. Aí é o Amaral. O Amaral. O Amaral foi lá em casa também esses dias. É. Que fala grave. Que vozeirão. Seu João Amaral. É isso. O Roswaldo falou, ó. Seu moço. Ele falava assim. Deixa eu tocar aí pelo Paraná, Santa Catarina, mas não trabalha, não. Deixa para ele. Ele comprou o disco. Quando começou a tocar, eu cheguei lá 90 dias depois. E daí, senhor Roswaldo? Falou, agora o senhor já entrou na lista dos bons artistas. Ah, falou para você. Tem uma coisa muito interessante deles, que ninguém, assim, poucas pessoas sabem, só os fãs mesmo, muito fãs do Teodoro Sampaio, que a primeira gravação do meu pai foi um compacto simples, que foi na Pan, Desbravador de Sertão, e uma música só de solo de viola matogrossense. Esse foi o primeiro trabalho do Teodoro Sampaio. Antes da RCA? Antes da RCA. Esse foi o primeiro trabalho. Foi um compacto simples, depois que eles gravaram o primeiro LP com... Que lá no escritório da rua, na hora eu vendia terra. Ah. E comecei a vender terra e arrumei a moda do Desbravador de Sertão, que era o dono das terras. Ah. Para ele patrocinar, né, moço? Ah, foi para isso. Funcionou. É, porque ele patrocinou a gravação, né? Ah, tá. Era caro, por curiosidade, gravar o disco era algo caro naquela época? Era muito caro conseguir gravar no facho? Ah, não era barato, não. Era... Era barato hoje, mas que tempo era caro. Entendi. Não tinha dinheiro para isso. Mil, os dois mil LP, parece que pagou quatro mil cruzeiros, ou coisa assim. Nem lembro. Para a época era dinheiro. Não sei que eu vendi uma casa e botei no Teodoro Sampaio. É mesmo? Foi. Valeu a pena, né? Valeu a pena. Aí depois que você volta para falar com o senhor Rosvaldo, você vira grande da gravadora, a vida muda, assim? Eles passam a pôr dinheiro em vocês? Aí ele começou já a pagar as viagens para divulgação. Ah, era do seu bolso antes. Não, fazia tudo eu. Mas aí ele começou a ver que o negócio estava bonito, a venda do LP, né? E a fita cassete. Ah, tinha. Aí eu comprava fita e cassete no Paraguai e vendia no Brasil. Entendi. Você já fazia o seu piratinha na época ali. Eu já fazia atrapalhado há algum tempo. Ah, já? Comprava fita e cassete lá, viu? Gravava aqui. Ele sabia? Eu acho que sabia, mas a pirataria era forte, né? Era bom, ajudava, né? Não, a pirataria era forte demais. Nossa. Um dia eu cheguei no carro e falei, ó, eu gravei mil disco e eu vou fazer mil fitas. Eu tinha um moço de São Paulo que ele é especialista na fita. Fiz mil fitas. Falei, você faz mil fitas. Eu não sabia que ele fez mil pra mim e mil pra ele agora. Ah, entendi. Ele ganhava pra ele também. Eu comecei. Fui pagar a fita e ele falou, não. Só paga o custo. Você vai pagar o verdadeiro, não precisa pagar o valor. Eu quero te ajudar, mas ele fez mil pra ele. Não entendi. Ficou muito bom. Então, assim, vendeu muito mais do que fala. Sim. Rodou muito mais. Não tinha um controle de numeração. Você falou, ah, vendeu um milhão. Vendeu muito mais, então. Você falou que vendeu um milhão, você podia colocar que vendeu pelo menos no mínimo o dobro. No dobro, né? No mínimo. Porque o valor era muito mais barato, né? E naquela época, Pionti, era assim. As gravadoras, elas tinham os divulgadores que trabalhavam pra gravadora regionalmente. Então, a região de Londrina tinha, Maringá tinha, Cascavel tinha. Então, todos os estados tinham seus divulgadores. Então, quando tinha o artista que a gravadora abraçava e um artista bom, o artista vinha fazer a divulgação e, contudo, pago pela gravadora. E esses divulgadores é que acompanhavam os artistas nas rádios. E levavam os LPs pras rádios e falavam, ó, Teodoro Sampaio gravou essa música, essa aqui que nós vamos trabalhar, então tem que rodar essa, né? Então, esse era o sistema de trabalho das gravadoras antigamente. Inclusive, em Goiânia, tem um amigo, meu irmão, lá que tá. Ele é o empresário hoje das Irmãs Freitas. Foi o cara que mais me ajudou no Estado do Oeste, o Rival Siriano. Ele era funcionário da gravadora, mas se ele não quisesse trabalhar, eu, ele não trabalhava, né? Ele era empregado e ganhava o dinheiro lá da gravadora, mas ele dedicou ao Teodoro e Sampaio pra fazer o nome do vestido de seda. O Rival Siriano, devo muita obrigação. É, um nome famoso também, conhecido, pô. Ele tá bem? Tá bem. Ele tá com as mães freitas? Tem que levar elas lá. Ele é esposo da Luciana. Porque tá a mãe e a filha, é isso hoje? Então, eram as duas irmãs, depois saiu a Ana Lúcia, entrou a filha, a Oriana. E agora elas estão cantando em trio também. Ah, tá, legal. Deve ficar bonito também as três. Muito bonito, muito bonito. Pô, que legal. Vou levar elas lá. Então, queria muito agradecer vocês dois. Quando eu falei, pô, dá pra entrevistar os dois juntos, fiquei muito feliz, porque muita gente conhece a imagem de vocês juntos. O programa, eu acho que chega... Ele é nacional? Nacional. É parabólica? Não. É rede de vida, né? É aberta mesmo. Já foi parabólica, né? Já foi, é. Então, chegava no Brasil inteiro. Cara, muito legal ter vocês aqui. Esse boné é meu, né? Esse boné é seu. Então, eu vou terminar também, né, Gabriel. Vou fazer um propaganda do Pio. Isso mesmo. Depois a gente vai lá. Tá vendo? Tô. Tá bonito que eu vou usar essa foto, tá? Vou colocar, vou imprimir. Por favor. Você foi de boné no meu podcast. Por favor. Boné do Eduardo Sampaio. Ah, sim. Bonito ter essa ali. Ah, eu vou te arrumar. Tá saindo... Agora tá saindo umas coisas novas aí. Eu vou mandar um kit completo. Por favor. Eu tenho o seu pendrive com tudo. Aquele tempo acho que tinha 300 músicas. Hoje tá com 480. Ah, já aumentou bastante, Gabriel. Eu tô bem. Ah, muito bom. Eu gravei duas músicas. Agora eu esqueci. Isso. O que tem agora? Fala de... É... Vou repartir nossa cama. A história do caboclo que... Pra não dar os 50% é repartir a cama. Entendeu? E uma outra, fim do nosso amor. Ela vai lançar agora. E o Marcelo tá lançando também uma moda bonita aí do... O Caltric. Que tá dando bem resultado. Você tá com um projeto novo também? Eu lancei recentemente a Vixe Pronto Falei. Que é uma música meio... Ela tem dois ritmos, né? Ela tem um ritmo da viola. Do batidão da viola. E depois ela se torna uma... Uma vaneira. Né? E tô pra... Já gravei no estúdio. Agora tô pra gravar o clipe de uma música nova chamada Filhinho de Papai. Que é uma vaneira. É bem dançante. E... A gente vai gravar agora o clipe e vai lançar também. Vocês fazem tudo por aqui? Depende. Às vezes aqui. Às vezes em São Paulo. Mas a maioria sempre é aqui. Você produz você mesmo? Sempre. É, você gosta mesmo, né? O seu negócio. O meu trabalho é tudo eu que faço. Depois do DVD dos 40 anos do Theodoro Sampaio, também toda a produção do Theodoro Sampaio passa por mim. Você que faz também? É. Que legal. E eu quero fazer um convite pro amigo, pro irmão. Quando for gravar agora, vai gravar em São Paulo o programa. Eu quero, sei lá, pra nós conversar no programa. Vamos, vamos, vamos. Programa Nacional. Vamos, bora. Só... É, isso que eu ia perguntar. Vocês gravam de quanto em quanto tempo? Depende. Depende quando... Quanto que a gente consegue gravar no dia lá, né? Entendi. Você vai uma cacetada ali. É. Nós chegamos a gravar num dia 32 duplas. Que isso. Nossa senhora. Nós começamos 8 da manhã, terminamos 3 horas da manhã do outro dia. Caramba. Então, assim, depende muito do que a gente consegue gravar no dia. Então, aí, às vezes, a gente tem programa pra 2, 3 meses. Às vezes, pra até 4 meses. Então, depende bastante. Pô, mas é muito bom quando consegue fazer... É. Eu fico tentando, às vezes. É, porque otimiza. Mas cansa, hein? É, cansa. Cansa ativo. Mas, assim, Pinho, a gente... No começo, a gente, quando começou a fazer, você fica meio estressado. Mas depois, entra na... Eu me preparo psicologicamente. Eu sei que aquele dia... Vai garantir 3 meses. Vai ficar ali tranquilo. Eu sei que vai dar problema, vai câmera não sei o quê, vai chegar atrasado. Não tem problema. É, toca o barco. Você tira o dia pra isso. É, toca o barco. E marmita pra lá e marmita pra cá. Aí dá uma descansada no meio e tenta. Então, muito obrigado, vocês dois. Obrigado. Obrigado, Diante. E a próxima gravação eu vou gravar com o teu boné também lá, viu? Pode ser. Vou esperar o seu lá. Obrigado. Obrigado.